E aí Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo Pra Cabelo com Amanda Mendes Eu mesma, o novo talk show do canal Altens Hair Tudo Pra Cabelo comigo, Amanda Mendes Quem nunca sentiu vontade de mudar o cabelo drasticamente Seja na cor, um corte diferente e sei lá, no final, acabou em desastre Mas calma, mesmo que possa parecer desesperador à primeira vista A gente sempre dá um jeito, nem que seja na base do truque Por isso, pra falar sobre os seus desastres capilares e dar algumas dicas de como contorná-los Eu convido a Yasmin Estevam, que vai compartilhar as histórias dela com a gente Amiga, seja bem-vinda! Obrigada! Que prazer ter você aqui! Tô amando! Se apresente, fale quem é a Yasmin Estevam Oi, eu sou a Yasmin Estevam, tenho 24 anos, sou modelo empresária e faço um pouco de tudo Perfeita! E dona de uma beleza exatamente maravilhosa Amiga, me diz, você gosta de mudar de visual? Por mim, eu mudaria todo dia, toda semana, entendeu? Já tô aqui com cortezinho, tô de dread, tô de trança, tô sempre mudando, sempre inovando Daqui a pouco eu raspo, mas agora eu não posso Chique! Eu amo! Eu amo mudança! Minha transição capilar dentro da trança, porque as pessoas acabam cortando Porque eu tirava a trança, no mesmo dia eu já colocava, então eu não deixava meu cabelo respirar, então toda vez que eu tirava, quebrava, a frente também ficava toda acabada, assim... Certo! E o que que você fez pra lidar com isso? Com o cabelo quebrado? Porque isso é um desastre capilar, né? Você olhar no espelho e falar, meu pai amado, o cabelo tá todo quebrado! É porque na verdade eu nunca tive um cuidado com meu cabelo, e ainda mais que eu faço com africana, então a forma que ela cuida do seu cabelo, você começa a tratar daquela forma também A questão do carinho, não tem um carinho, não tem um capricho, não tem um amor, e eu comecei a não cuidar do meu cabelo, eu só queria saber se meu cabelo tava bonito Mas eu não tava preocupada se tava caindo, se tava quebrando, se tava hidratado... Saudável, né? É, tava preocupada com isso, mas depois que eu tirava, eu via o estrago E aí eu via o meu cabelo estragado, queria colocar a trança de novo, então eu continuava permanecendo naquilo E aí teve uma fase que eu falei, cara, não dá mais, aí eu comecei a amar o meu cabelo, aceitar o meu cabelo, entender até hoje, né? Tô nesse processo Inclusive toda vez que você vê eu já puxando meu cabelo, assim, meu Deus do céu, não fez isso! A gente dorme mal, o cabelo quebrou, caiu, a gente conserta! Mas não, hoje eu entendo que realmente o cabelo é uma vida e eu não imaginava isso Que loucura, né? Então na verdade você tentou dar aquela maquiada no desastre, né? Você viu que o cabelo tava fragilizado E aí você falou, vou esconder dentro da trança! Exatamente! Gente, isso é uma coisa muito séria, a gente adora mudar o cabelo, adora colocar tranças, extensões capilares E precisa ter esse cuidado especial com o cabelo mesmo Hoje, a Yasmin já sabe que ela tira a extensão, hidrata, faz aquela nutrição potente, entendeu? Pra ter o cabelo saudável, né? E continuar usando as extensões capilares Quando eu tava em transição, quer dizer, antes da transição, né? Quando eu alisava o cabelo, amiga, eu fazia relaxamento, progressiva, tudo junto, sobrecarregava meu fio Até engasguei, ó, tô até emocionada lembrando da situação Você não tá entendendo? Deu um corte químico que eu ganhei uma franja Eu não queria ter aquela franja, amiga! Cabelo liso ou cachado? Não, ele tava liso, só que assim, né? Quimicamente tratado E aí eu ganhei uma franja, só que você pensa Não é uma franja bonita, gente É o cabelo quebrou sozinho, então ele ficou assim Meu Deus! Gente, essa fase, amiga, foi a pior pra mim Eu lembro que eu pegava, assim, o toquinho, porque era um tantinho de cabelo, assim Eu enrolava, tentava enfiar, assim, embaixo E é sempre a frente, né? Que embaixo tá bonito Exato! Aqui, gritando A frente é pra todo mundo ver que o desastre aconteceu Mas já teve fase na minha vida que o meu cabelo tava tão quebrado Ainda mais quando eu usava química E aquela época, tipo, tinha que usar em três meses, né? O relaxamento, eu não podia usar, senão eu quebrava E aí, quando eu não podia usar, eu usava faixa Eu usava faixa preta Tipo, bem assim, o cabelo cheio de creme E colocava faixa meio que tava bonita Mas aí tava um bafo, assim, abafado o cabelo Meu Deus do céu E eu só piorando a situação Gente, que loucura Não, você vai falando, eu vou me identificando Porque eu também abafava muito o meu cabelo A gente tinha mania, né? De usar o cabelo molhado Molhado Com boina, eu usava muita boina, meu Deus Ai, a época também Toca Nossa, mas hoje tá diferente Hoje mudou bastante Aprender E, na verdade, eu sempre gostei de produto que me dá um resultado rápido Ainda mais pra cabelo crespo Tem uma dificuldade, né? Pra você encontrar alguns produtos Então a gente já fica agoniada Eu quero resultado, eu quero resultado Aí se você usa um produto hoje e não dá resultado Vou trançar Aí eu já fico revoltada Aí eu, ah, meu cabelo que lute Acabava deixando pra lá Exatamente Amiga, ainda bem que a gente mudou Que hoje a consciência, ela existe E a gente tem um cuidado maior com o cabelo, né? Pra lidar com os desastres do meu cabelo Eu tive que ter paciência, assim Foi uma coisa, né? Nesse caso da Franja Eu falei, eu vou aceitar, eu vou lutar Porque o que eu vou fazer? Mas é difícil a aceitação também, né? É difícil Porque a gente acaba comparando muito o cabelo Às vezes eu olho assim Nossa, porque eu tô de crescimento pra ter um cabelo maior Porque o cabelo dela cresce muito e o meu não É muito mais por conta de cuidada Quanto tempo você tá cuidando do seu cabelo e eu? Então é tudo questão de processo mesmo Sim, são processos E entender também que cada cabelo é um cabelo, né? Exato Porque é isso Por mais que a gente fique idealizando o cabelo de alguém Ou se inspirando no cabelo de alguém Vale lembrar que cada um tem o seu próprio cabelo E cada um carrega uma beleza maravilhosa, né amiga? Olha esse crespo, Brasil Foca nessa beleza Foca no meu crespinho Eu amo Eu amo Olha, eu vejo aqui uma solução Pra lidar com os nossos desastres capilares Como? Penteado Quando eu fiz a minha transição capilar, né? Que foi isso A aceitação do cabelo crespo Tava difícil naquele momento Onde eu via as duas texturas O alisado e o natural Hoje eu tenho uma consciência muito maior Da possibilidade Das infinitas possibilidades de penteados Sabe? Que é você fazer um coque baixo E colocar uma extensão Ou você colocar um turbante Você usar e abusar dos penteados Sem medo de ser feliz Tem tantas possibilidades legais pra gente Que se eu tivesse conhecimento delas lá atrás Nossa, é verdade A transição teria sido mais fácil A gente não teria prejudicado tanto o nosso fio natural Sabe? Com extensões em excesso Então eu acho que hoje A gente tem uma gama muito grande Sim Você ama penteado também, né amiga? Eu gosto Sou apaixonada pelos twists que você faz Gente, eu amo twist Nessa quarentena inclusive Foi um dos penteados que eu mais usei Sério? Você falou que inclusive Ia muito na africana Pra fazer os penteados Sim Com a quarentena Parou? Você teve que se virar em casa? Teve que se virar em casa Foi o momento que eu falei Agora eu vou tirar as tranças Tirar tudo E cuidar do meu cabelo Então eu comecei a hidratar Comecei a cuidar E quando eu não tinha tempo Eu só usava twist Porque essa é a forma da minha finalização Então eu durmo com twist Se eu quiser ficar com twist Fazendo penteado eu uso E quando eu quiser soltar eu solto Então o twist é o meu penteado favorito Twist, trança Eu gosto É linda amiga Você fica simplesmente perfeita Tá aí ó Eu fico bem lá em Rio Eu amo Ai muito linda Tá aí uma opção muito legal também gente Fazer twists, tranças Com o próprio cabelo Exato Fica uma texturização muito legal Combate o fator encolhimento São infinitas Infinitos benefícios Exatamente Várias possibilidades Amiga Você é perfeita Thank you Muito obrigada Por ter vindo aqui hoje Eu que agradeço Amiga Esse papo Gostou? Ai que delícia Eu tô amando Porque a Tode gente Ela tá me inspirando realmente A ficar com o cabelo natural Cuidar do cabelo Não puxar o cabelo Ai meu Deus A Tode de Cristo vai chamar atenção Entendeu? Ela é a própria referência E eu tô amando Penteados Cremes Cuidados É sobre Maravilhosa Gente O papo aqui foi o que? Falando sobre os desastres Mas não precisa ficar com medo de mudar É muito gostoso mudar Então se divirtam Se permitam E fiquem atentos As dicas que a gente deu aqui Pra não caírem Né Nando? Os mesmos B.O.s que a gente caiu Assim a gente vai se ajudando Vai trocando dicas Ideias Informações Exatamente E tudo flui E faça igual a Tode Tode Teste Isso Vai testando tudo Vai fazer Tode Teste Meu amor Eu amo Espero muito que vocês tenham gostado Desse bate-papo Se gostaram Deixem o like E deixem aqui nos comentários Também possíveis novos temas Aqui pro programa É isso Obrigada Beijo Tchau Quer saber mais dicas De como cuidar de um cabelo Danificado por excesso de química Ou até mesmo por descoloração É só acessar o nosso site O endereço tá aqui embaixo